Joga, joga a mão pra cima que é o baile do Brasil E se você não curte o fio que vai pra tuta que pariu Joga, joga a mão pra cima que é o baile do Brasil E se você não curte o fio que vai pra tuta que pariu Joga, joga a mão pra cima do... Joga, joga a mão pra cima do... Aqui é o baile do Brasil Joga, joga a mão pra cima que é o baile do Brasil Chamado whisky com água de coco, nós brotando baile Chapado de copo, churrasco na laje, desbica no poupa Então fica suave que o fai tá o topo No peito, lacote, coração gelado, no pé 12 mola empilhando malote De lupa dourada, nós tapo com o pó Pri, pop, pop, pop Cocó, cletife, arse, trip, fleck, low ou fleck Jack, bermuda, camisa com o o estampado Na meio, titânio, no bolso, dois beck Cocó, cletife, arse, trip, fleck, low ou fleck Jack, camisa de tipe, peça na cento da fuga Repoada, dito chumilete Hoje eu faço tanto favorito, muito tipo parafau Parafau, parafau Só nunca pode paixão Hoje eu faço tanto favorito, muito tipo parafau Parafau, parafau Só nunca pode paixão Hoje eu faço tanto favorito, muito tipo parafau Parafão, parafão Fugiu, fugi, 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 fugi Parafão, parafão, parafão